Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos falar quais são os 5 maiores clubes da região norte Em 5º lugar de nossa lista temos o Nacional do Amazonas Nacional, 3º clube do norte que mais participou do campeonato brasileiro da série A Com 16 participações, atrás apenas de Remo e Paissandu 3º clube do norte que mais participou da copa do Brasil, com 19 participações Atrás apenas de Remo e Paissandu Dentre os times do norte tem a 3ª maior torcida, atrás apenas de Remo e Paissandu Pense em um time que gosta de ficar atrás de Remo e Paissandu Em 4º lugar de nossa lista temos o São Raimundo do Amazonas Detalhe, pense em uma região que gosta de São Raimundo É São Raimundo em Roraima, é São Raimundo no Pará, é São Raimundo no Amazonas Só que o melhor São Raimundo é o do Amazonas Mas vale a observação que o São Raimundo do Pará foi o primeiro campeão do campeonato brasileiro da série D em 2009 São Raimundo do Amazonas nunca jogou a série A do campeonato brasileiro Mas jogou a série B 6 vezes Uma coisa interessante foi a série C de 1999 Onde o clube estava brigando diretamente pelo título da competição com o Fluminense Inclusive eles se enfrentaram em um jogo que terminou 0x0 Resultado que deixava o título aberto Mas adivinha o que aconteceu Se você falou tapetão do Fluminense Você merece um prêmio, como é que você acertou? Sim meus amigos, nem o São Raimundo do Amazonas escapa dos advogados do Fluminense E depois disso ficou fácil o caminho para o Fluminense que acabou sendo campeão E o São Raimundo ficou com a segunda colocação Lembrando que o São Raimundo foi para a série B E o Fluminense foi da C para A O que dizer mano? O São Raimundo do Amazonas é tricampeão da antiga Copa Norte E já disputou uma competição internacional Que foi a Copa Comembol de 1999 Onde passou nas oitavas pelo Atlético Uria da Colômbia Nas quartas passou pelo Sport Boys do Peru E na semifinal foi eliminado pelo CSA de Alagoas Nospenas Na nossa terceira colocação temos o primeiro clube do Norte A participar de uma série A do campeonato brasileiro A Tuna Luso Clube tradicional da região Norte que atualmente anda meio apagado Mas saiba você que a Tuna Luso já participou da série A do campeonato brasileiro 4 vezes Além disso foi campeão da série C de 1992 E campeão da série B de 1985 Uma outra coisa que eu reparei na região Norte É que a maioria absoluta dos moradores de lá Torce para times do eixo Rio São Paulo Sinceramente eu não julgo vocês Porque quando a única opção é assistir um determinado campeonato Você pega carinho pelos clubes Eu posso dizer isso porque com mundo em quarentena Praticamente não sobrou campeonato para assistir O que eu estou mais assistindo é o campeonato da Bielorrússia Porque lá eles estão dando esse vírus e vida que segue Eu estou pegando um carinho Mas um carinho pelo Dinamo Minsk Eu já até comprei camiseta do clube pela internet Na nossa segunda colocação temos o clube do Remo Remo que na maior parte de sua história Rema, rema, rema e morre na praia Veja, o clube foi vice campeão do campeonato brasileiro Da Série B de 1971 Vice campeão da Série B de 1984 Vice campeão da Copa Verde de 2015 Vice campeão da Copa Norte de 1997 Semifinalista da Copa do Brasil de 1991 Tem a segunda maior torcida dentre os times do Norte Segundo time do Norte que mais participou da Série A Realmente é um clube que gosta de ficar no quase Uma das poucas exceções foi em 2005 Ano do centenário do clube Onde o mesmo foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro Agora chegamos ao top 1 que tá na cara que é o Paysandu Bem, por onde eu começo? O clube é um dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro da Série B Com dois títulos conquistados em 1991 e 2001 Campeão da Copa dos Campeões de 2002 em cima do Cruzeiro Graças a isso o Paysandu se tornou o único time do Norte A jogar uma Copa Libertadores E não fez feio Passou de maneira invicta pela fase de grupos E nessas oitavas acabou sendo eliminado pelo Boca Mas a primeira partida das oitavas ficou na história Onde em uma labomboneira lotada Com dois jogadores expulsos O Paysandu foi buscar a vitória por 1x0 Mas essa não foi a primeira vez que o Papão derrotou um gigante internacional Em 1965 Em uma excursão internacional O Paysandu conseguiu derrotar o Penharol Que na época era a base da seleção do Uruguai Por 3x0 Vitória que foi tão impressionante Que saiu em vários jornais da época Completando O Paysandu ganhou a Copa Norte de 2002 E na Copa Verde o desempenho é simplesmente fantástico Ao todo foram 6 edições da Copa Verde até hoje Em duas edições o Paysandu ganhou Em três edições ficou na segunda colocação E em uma edição ficou em terceiro lugar Fantástico Além disso o Papão tem a maior torcida do Norte Dentre os times do Norte Foi o clube do Norte que mais participou da Série A Enfim, o Papão domina E antes de encerrar Quero fazer uma menção honrosa a um clube da região norte Que aparentemente tem um potencial enorme O Manaus Clube novo Fundado em 2013 Mas que em apenas um pouco mais de 6 anos Já tem uma boa estrutura Foi vice-campeão da Série D de 2019 Recentemente eliminou o Coritiba na Copa do Brasil E vai disputar a Série C de 2020 De olho nele Com muita raça e glória Jogando com emoção Estou falando do Ipatinga O time do meu coração Um tio garras de aço Pronto pra atacar Representando o Vale do Aço Em território nacional O Ipatinga É fruto desse chão O Ipatinga Orgulho dessa nação Com muita agarra E pronto pra vencer Com a força de um time Nunca vamos morrer Eu sou Ipatinga Com raça e muito amor